As festas infantis estão cada vez mais elaboradas. A decoração, a comida e a animação são destaques. E você confere os eventos que aconteceram na semana assistindo o quadro Notícias Privilégia. A festa bem aconchegante do Heitor, que é filho de Carol Machado e Gustavo Marques. Não somente a garotada se divertiu, mas a animação correu solta também para os adultos. Tudo na melhor convivência e sem hora para acabar. Uma festa calorosa, colorida, bem familiar e regada a muito amor. Foi a comemoração de dois anos de Maria, filha de Maria Luisa e Vitor Dória Wilkin. Alguns amigos dos anfitriões estavam lá. Menu caprichado para adultos e crianças, ambiente bem decorado e o bem geladinho Moet Chandon. O ex-deputado Moacir Brotas Jr. recebeu as devidas homenagens ao completar 72 anos. Sua mulher Elizabeth e a nora Dani Broto Brotas reuniram um grupo de amigos para uma feijoada verdadeiramente incrementada com todos os petiscos e adornos que têm direito. O encontro foi na Mata da Praia. Tudo preparado e coordenado pelo buffet campanha e foi até a noite. Há tempos, Guarapari não esteve tão movimentada socialmente como quando aconteceu o casamento de Luciana Dalla Favarato e Valdir Níquel Neto. Recepção no Hotel Porto do Sol, coordenada pela cerimonialista Bárbara Cetino. A noiva Luciana estava bonita e clássica no modelo de Vera Young. Luciana e Valdir partiram em Lua de Mel para Veneza e em seguida vão curtir uns dias em Roma e Florença. Jamile Gomes Leal e Vitor Castiglione Friseira se casaram e comemoraram com linda festa no Le Bifé. A festa contou com a decoração magnífica de Flor de Maio, belo bolo de Célia Bolos, doces de Nájila Caroni e Miriam Tironi, bem casados da Conceição e brigadeiros da Casa do Brigadeiro. Tudo animado com o som de Marcelo Ribeiro e sua banda B, cerimonial dedicado de Ângela Borges. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá.